Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, você está no Sabor da Palavra, a reflexão diária do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, no dia 14 de março, temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele. A salvação consiste na vida feliz em Deus por todos sempre. O Evangelho nos apresenta Jesus conversando com Nicodemos e nos apresenta o objeto da fé cristã e da vida. A paixão de Cristo, simbolizada pela serpente elevada, é o amor de Deus, que em Seu Filho quer a nossa salvação. Como a serpente levantada no deserto por Moisés no Antigo Testamento, também Jesus é elevado da terra num gesto de amor ao Pai e à humanidade toda, entregando sua vida pela salvação do mundo. Assim, o templo de Deus no mundo faz com que todo o mundo possa transformar-se em templo de Deus. Dessa forma, Jesus Cristo torna-se luz para todos nós. Todos os que nele creem não andam nas trevas. Crer em Cristo significa segui-lo e imitá-lo, viver nele e por ele, em Deus. Que a paz de Cristo esteja contigo. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.